Fala rapaziada, beleza? Boa galera, estou passando aqui para avisar que a segunda aula da Semana das Vendas no Itavel já está liberada e se você quiser assistir, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, no primeiro link abaixo do vídeo, é para você clicar e assistir a segunda aula da Semana das Vendas no Itavel. Nessa aula eu falo sobre como ter mais alcance das suas publicações, como você faz para alcançar mais pessoas das suas publicações e assim você aumentar o seu engajamento do Itavel. Então, clica aí no primeiro link abaixo do vídeo, assiste aí a segunda aula da Semana das Vendas no Itavel. Lembrando que se você quiser participar, clica também lá no link abaixo do vídeo, lá na aula, que lá tem o link do grupo do WhatsApp e aí você entra no grupo do WhatsApp e no grupo a gente vai ter essa ideia, vai começar todos os dias, quando você quiser. Certo? Isso aí que eu quero aprender como alcançar mais pessoas do Semana das Vendas, assiste lá a segunda aula que já está liberada e lembrando que as aulas vão ser excluídas depois, galera. Então vai até domingo essas aulas. Depois eu vou tirar essas aulas do ar. Então assista aí com a Semana das Vendas, clica aí no link abaixo do vídeo, assista as aulas, espero que você goste e tamo junto, valeu! Esse é o melhor do grupo do WhatsApp, pra gente poder começar, se eu faço ideia, tirar as unhas aí. Certo? Valeu, tamo junto, é nóis! Sucesso na fazenda e boas lindas, com certeza, tamo junto, valeu! É nóis! E também minha companhia lá no meu, isso é ver, valeu! Minha companhia lá no meu, isso é ver, valeu! Minha companhia lá no meu, isso é ver, porque tem live toda noite também, 9 20 da noite, tem live, hoje vai ter live também, certo? Então, 9 20 da noite tem live, e também esse sábio que eu tô gostando, os conteúdos em live também, pra te ajudar, ainda mais a viver, pelo saber. Então me acompanha lá no meu saber também, fazem uns 10, me acompanha lá, pra que você possa, e tá me acompanhando tanto nas aulas Viver Águas, quanto também nas aulas Lá no Saber. Certo? É isso aí, valeu! E até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu! Tchau! Tchau!